Duas pessoas foram detidas, suspeitas dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas durante a operação. Inquietação também. O caso foi registrado no bairro Santa Helena. A equipe deslocou para o local para verificar a veracidade das informações. Ao chegar na proximidade da residência, os indivíduos tentaram evadir, contudo eles foram abordados. Durante busca no local, foi localizado grande quantidade de maconha, crack e cocaína. Os dois indivíduos, o maior foi preso por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, e o menor foi apreendido por tráfico de drogas e associação para o tráfico.